Na nossa última consulta, você citou que queria ser escritor porque isso ajuda com a sua ansiedade, correto? Que tal nós continuarmos nesse ponto? Essa ansiedade começou quando eu era criança, eu não lembro da verdade, mas começou a me dar esse gélido na barriga e eu não sabia o que era. Eu comecei a andar de um lado pro outro pra ver se passava. Até cheguei a perguntar pra minha mãe, mas ela nem deu muita bola. Foi aí onde eu mergulhei nesse mundo dos filmes, onde eu podia escapar, aí eu conhecia as histórias em quadrinhos e isso ajudou bastante em relação à minha ansiedade. Mas ela sempre dava um jeito de voltar. Você conseguia controlar ela melhor? Não sei. Que tal nós voltarmos quando você era criança? Por que você acha que ela começou a atacar naquela época? Não sei direito. Talvez algo que te deixava triste, empolgado. Eu sofria muito bullying naquela época. Foi o que me fez querer ficar dentro de casa e ter poucos amigos. Então, desde novo, você queria se isolar? Se eu não me engano, desde aquela época eu queria morar sozinho. Isso me empolgava. Até da sua família você não queria ter mais contato? Conte mais sobre a relação com sua família. Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha família. Eu amo eles, não entenda mal. É que o mesmo que eu sofria na escola, eu sofria dentro de casa. Tipo, ser chamado de gordinho, eu também achava que eles estavam muito avisados de mim por eu dar a minha opinião pra eles. Só que eles não me ouveam porque eu era criança. Hoje eu entendo isso e o fato de eles me chamarem de gordinho foi culpa minha, sério. Porque eu comia um pacote de bolacha inteiro, bolacha recheada. E eu também roubava o bombom do armário e pegava o plastiquinho do bombom, enrolava no papel higiênico e jogava fora pra eles não descobrirem que eu tinha pego. Aí não deu muito certo. Então você tem um certo medo e receio que as pessoas riam em você e preferem se isolar do mundo fazendo dos filmes e histórias em quadrinhos um lugar pra se refugiar no novo mundo? Sim. Olha, você não tem que ligar pra opinião dos outros. Porque isso impede você de ser quem você é. E uma coisa que você não tem que ter vergonha é de ser você mesmo. Que tal nós fazermos esse exercício onde você chega em algum amigo ou familiar e conta uma coisa tão vergonhosa sobre você ou o que aconteceu com você de uma forma tão absurda e ridícula que eles pensam que é mentira. Assim você cria um alívio e lida melhor com essas vergonhas e medos. Tudo bem? Não sei. Eu... Eu posso tentar. É isso. A sessão acabou. Tenha uma ótima semana, tá bom? Obrigado, o mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.